Eu tô bem curioso pra saber como a fortaleza do Mr. X vai ser implementada, particularmente em termos de chefes. Isso é algo que me deixa realmente curioso aqui. Tipo, quão alterados eles serão? Ah, tipo... Eu diria que não tem muita margem de alteração aqui pros chefes da fortaleza Devido a eu simplesmente caindo no buraco, mas quer saber? Isso foi bom. Isso foi bom porque de uma maneira ou de outra eu tinha que morrer ali. Olha, sim, sim. Lembre-se, Jet é algo que você tem e absolutamente pode utilizar... Oh, o que que é isso? Ah, sim! Ah! Aquilo é um monte de espinhos? Muitos espinhos! Sejam bem-vindos à fortaleza de espinhos! População robôs! E um velho senhor! Cristo! Isso é... Ah! Eu não gosto disso! Ok! Bom, a primeira tela já aparece algo de Iwano Bidegai... O que que é isso? Piranhas? Oh, eu nunca vi um jo... Aham! Estão virando Iwano Bidegai aqui, casualmente. Ok! Tá bom, é isso que está acontecendo. Ah, quer saber? Eu vou ser esperto. Eu vou utilizar isso. E... Olha só! Olha só! Oh, senhor Jesus! Isso aqui é... Dá pra você ficar na beirada e evitar maior parte dos problemas? Ok, tudo bem. Ó, qual é? Isso é realmente necessário? Aparentemente. Hora de utilizar Power Adapter. É! É Adapter, não é Adapter. O que raio seria um Adapter ou um dinossauro realmente diferente? Ok, dos espinhos... Ah... Ah, eu acho que aquilo foi um bug... Por quê? Por... Oh! E eu podia ir pra direita? Isso definitivamente é uma coisa que eu poderia fazer, mas eu não poderia estar mais desinteressado nisso. Ok, eu vou... Ah... Utilizar o que aqui? É Spiker! Oh! Gruda quando você atinge um inimigo. Interessante. E é só o Flare! Vamos simplesmente... Ok. Não imaginei que isso fosse exigir dois, mas está valendo. E é, eu absolutamente não quero em circunstância alguma ter que reiniciar mais. Mais peixes. Ok. Tudo bem. Se isso aqui é simplesmente um zigue-zague, isso é algo que eu... Ok. Ok, guia, peixe, peixe. Yes! Eu estou com tanto medo. Ok. Medo desnecessário... Ah... Qual é sério? Ah... Ok. Tudo bem. Meu, aquela energia... Realmente um negócio extraordinário ali que teria sido uma grande ajuda, mas eu desperdicei. E... É isso. Eu desperdicei. Ok. Qual vai ser o peixe que vai aparecer aqui? Ok. Ele simplesmente deu um salto pequeno, porque eu meio que atavecei... Ok. Eu sei o que ocorreu ali. Meu. Olha pra isso. Ok. Peixes nos atacam. Eu espero que eu tenha escolhido... Oh! Eu escolhi com sabedoria. Piranhas... Permanecem mordendo por aí. Mas... Não é tão ruim assim. Ruim. Não ruim. Eu acho que eu ativei um checkpoint. Eu espero que eu tenha ativado um checkpoint. Eu rezo. Eu ativei um checkpoint. Ok. Tá tudo ok. Piranhas. A coisa favorita. Absolutamente favorita. Tipo, está começando a ficar repetitiva. Eu sei que... Isso aqui... Ahn... Quer... Será Iwano be the guy. Mas... Não é necessário. Olha, eu vou simplesmente utilizar a jet aqui. É... É melhor... Quê? Que tipo de hitbox é essa? Que tipo de hitbox é essa? Dois! Kit... Quantos? Quantas piranhas? Oh, meu Deus. E aqui também. E agora o quê? O que é isso? Morte ali. Certo. E aqui nós temos... Morte que se aproxima... Morte que se aproxima... Também... Não? Eu estou surpreso, mas feliz... Jogo, por que você está fazendo isso comigo? Ih, coloca... Por... Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Checkpoint no Enem... Espera aí... Checkpoint no Enem lá... Ahn... Isso me preocupa! A propósito, isso aqui absolutamente é uma situação de tanks. Ok. Tudo bem. Eu sei que isso acontece agora. Ah! Ah! Oh, não! Power? Ok. Power causa dano. Power causa dano. Isso... Ah... Isso é um Game Over? Isso é um Game Over acontecendo e causando uma quantidade absolutamente insana de dor. Buracos? É isso mesmo que você está fazendo comigo, jogo? Colocando buracos em chefes. Bom, para falar a verdade, colocar buracos em chefes é tipo o que Mega Man faz de melhor quando você realmente pensa sobre isso, mas isso é para ele fazer, não um level designer. Ok. Ok. Ahn... 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 Toda vez que eu vejo o F-Zone eu simplesmente penso F-Zone e eu acho que eu não sou a única pensu... PENSOA? A única pessoa achar isso. Ok. Dá para você ser mega impressionante aqui? Eu estou com tanto medo, tipo, meio que sinto que seguir pelo caminho do Power Adapter seria bom aqui, mas... Sei lá, isso parece uma versão mais difícil e provavelmente um peixe vai me atacar ali, então eu não vou, eu sou simplesmente, tipo, com esse jogo não dá margem suficiente, tipo, ahn, olha o pulinho, olha só esse pulinho. Eu sou completamente capaz de fazer pulinhos. Ahn, ahn, eu não sei o que eu estou fazendo, ahn, ahn, se aquilo não reaparecer, isso é um sucesso e isso significa que eu posso simplesmente utilizar Jet ali como garantia. Hum, isso é grande, isso é tremendo. Aquilo... Foi eu tremendo. Tipo, isso acontece com tanta frequência quando você utiliza... Yes! Ahn, eu espero que esse caminho seja mais simpático, que ele me dê recompensas, vidas, itens, tudo isso. Quer saber, eu acho que isso aqui... Oh meu Deus, uma vida. Oh meu Deus, outra vida. Que você não consegue pegar sem morrer. Haha! Uau! Bom, eu teria um lucro de vidas ali se eu tivesse caído numa. Ahn, não foi o que ocorreu ali. Ahn, não foi o que ocorreu ali. Absolutamente de maneira alguma. Ahn, ahn, ahn. Olha, eu acho que isso aqui, tipo... Não entra na categoria de fases que eu consideraria como divertidas. Simplesmente pelo fato de ter um para vai, para vai, constante. Aqui nessa bendita fase, por causa dessa bendita gimp das piranhas. E a comédia está presente em como isso tudo aqui funciona. Isso não pode ser negado. É realmente engraçado ser atingido e morrer. Mas... Uau, isso tá... Permanece assim. Se bem que eu não adquiriria um lucro de vidas ali. Então, não tem propósito algum. Então... Ahn, ok. Eu vou simplesmente... Fazer isso na raça. Ahn, então... Completamente fracassado. Utilize... O adaptador. Destruir. Gébio. Ótimo. Destruir. Isso. Ok. O ilume de ter caído aqui... Ou foi por causa da bendita coisa com a bendita coisa. Tá. Ó qual é. Tipo, são vários saltos de bater no teto seguidos. Como se isso não fosse assustador o suficiente. Olha, saltos de bater no teto, pelo menos, são uma coisa que... Se tornou menos ameaçadora desde que eu... Reduzi o lag do meu controle e com tudo o resto. Ok. Estamos aqui... Peraí. O que eu estou fazendo com a minha vida? Yeah. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não é verdade? Ahn... Provavelmente o que todos estão se perguntando aqui. Ahn. Yeah. O que... O que eu estava pensando? O que... Eu estava pensando? Alguém pode me explicar? Qual foi o processo de pensamento que fez eu esquecer de um escudo simplesmente excelente? Porque eu não consigo. Ahn... Yeah. Ok. Estamos de volta na zona do absoluto terror. E eu vou simplesmente... Ahn... Yeah. Eu vou utilizar o Buster carregado. E... Yeah. Buster carregado. Absolutamente... Giga Shad. Aqui. Ok. Tudo... Tudo bem. Não tem problema algum... Naquele acontecimento. Não tem problema algum. Ok. Agora... Está na hora de vencer. Eu vou utilizar um item... Se a oportunidade aparecer. Ahnão. Fui atingido. Que horrível. Quem se importa... Eu não. Ok. Ahn... Observe... Por que eu... Quer saber? Estou nem aí. Se você... Sair spameando... Ahn... Tem alguma outra coisa que eu poderia utilizar aqui que seria boa? Beat? Bate neles? Não. Beat não bate neles. Ahn... Vou utilizar a Power... Quer saber? Utilizar a Power... Permanece... Plausível. Yeah. Porque você carrega realmente rápido. Isso... É bom. Eu acho que eu levo menos dano também. O que é bom, mas... E tem... Meu querido. Ok. Power... Yeah. Um a menos. Ok. Agora ele vai vir em cima de mim, mas eu tô com medo demais de seguir em frente, por mais que não tenha motivo para isso. Ok. Agora vai simplesmente... Pimba. Uh... Misericórdia. Que... Que fase. Que começo para a fortaleza do Mr. X. Essa é só a primeira fortaleza. Isso me assusta. Duma... Ah... Ahahahah. Chefs costumavam ser fáceis. Então... Bom, a gente já passou pela fortaleza dos buracos. Deixa o suficiente... Seguir aqui... Ah... Nós temos armadilhas. Uh... Uhul. Sem dúvida alguma... Como isso aqui funciona? Ah não. Game over. Que coisa terrível. Como isso pode ter acontecido? Ok. Yeah. Isso aqui é simplesmente essa game que eu tô com tudo cheio, porque eu sofri um game over. Ah... Yeah. E eu sei quais buracos são buracos. Eu não confio em nada. Eu... Não posso confiar em buracos nesse jogo. Que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh... Ok. Ah... Deixa eu ser esperto. Yeah. Coloquem um save state aqui, porque assim... Eu sou perfeitamente capaz de retornar aqui mais rapidamente sem forçar game over. Tipo... Lembre-se desse fato. Ei! Olha! The end está no fundo! Haha! Oi! Ahn... Quer saber? Vai pro espaço! Programa espacial... Ahn... Jet... Adapter. Yeah. Era isso que eu queria fazer. Ahn... Meu Deus! A margem de erro! É tão pequena! Oh! O que é isso agora? Porque eu sei que... Esses são blocos de donuts, ok? Ahn... Eu não sei o que fazer naquelas circunstâncias. Eu acho que um escudo seria bom, mas isso é puro axômetro. O axômetro mais puro. Ok. Up... Updog. O que eu estava pensando ali? Boa pergunta. Ahn... Ok. Eu posso utilizar Updog para destruir aquele mito de uma maneira razoável. Lembre-se deste fato. Legal que o... A lança de Yamato... Ahn... Não... Está sendo remotamente útil aqui pra gente. Mostramente damage boost seria realmente... Valioso ali, mas... Ok. Bora lá. Tira o carregado. Isso salta. Ok. Eu vou confiar nos buracos dessa maneira. O que era pra eu ter feito naquela circunstância? Alguém pode me explicar? Ok. Eu sei o que era pra eu ter feito ali. Era para eu casualmente ter utilizado... Isso foi estúpido? Para eu casualmente ter utilizado... Ok. Como eu estou conseguindo fazer isso com consistência? Eu não tenho a menor ideia. Vamos confiar. Apesar de tudo. Eu vou utilizar... Oh, yeah. Aham. Não funciona. Porque cada um disso deleta... Solar flare! Ahn... Desespero começa... A aparecer na minha voz. Oh... Isso está super! E lembra quando... Tinha um dito nos comentários... Ah, você já fez... Reacts piores do que isso? Mais difíceis? Você permanece desta opinião? Oh, yeah. Você consegue tempo de respirar com isso. Oh! Isso é tremendo! Ok. Yeah. Olha... Cada coisa é um quebra-cabeça. Ahn... Ahn... Isso aqui está... Quebrando a minha cabeça neste momento. Tem. Ahn... O que é isso? Eu não sei. Mas... Ok. Ahn... Tô vivo. Eu acho que isso aqui é um buraco horrível. Ahn... Estratégia de... Ok. Yeah! Oh! Isso destrói... Isso destrói... Mittels dessa maneira. Ok. Estratégia de... Estratégia de... Ahn... Eu vou simplesmente... Fazer isso? Ok. Ok. Simplesmente. Coragem. Momento... Gigashad. Yeah. Isso vale. Ahn... Dá pra eu... Oh, 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 oh... Senhor, me dou. Eu tô chocado que isso aqui é realmente sólido. Tipo... Eu tô esperando trolladas a cada instante. Isso. Cai no buraco. Cai no buraco. Continuo sem confiar em buracos. Ok. Isso aqui parece realmente tranquilo. De uma maneira suspeita. Ei. Fartzone. 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 Bom, aquele buraco foi... Buraco? Aquela vida foi um insulto. Uma trollagem. Ahn... Ei. Fartzone. Ok. Ahn... E a gente... A gente vai... E isso não pode ser negado. Ahn... Fartzone não é necessidade aqui, mas absolutamente aqui. Ok? Ahn... Eu acho que um checkpoint foi atingido em algum momento. O que... É... BOM! Mythos? Ok. São... São somente Mythos. Você já enfrentou Mythos em situações parecidas antes. Mesmo se você for atingido, vai estar tudo ok. Ou... 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 Estamos vendo um símbolo de Mr. X ali. Fartzone. Para você, meu amigo. Agora... Uh! Oh, meu Deus. Isso aqui foi... Menos pior do que a última fase. Eu estou... Grato por isso. Ahn... Eu não morri. Aquele começo foi realmente um começo, mas... O que vai ser isso agora? Oh! Isso! Ahn... E tem... Yeah, ok. Ahn... Utilizar machado... Como... Isso... Não está fazendo dano desejado. Ahn... Yeah, ok. Isso também não está fazendo dano desejado. Ahn... Trap? Oh! Ok. Eu... Encontrei o que fazer aqui. Ahn... E isso... É bom. Simplesmente... Utilize isso. Eu tenho duas chances. Está tudo ok. Tipo... Só ali atrás que realmente... Ahn... Tem perigo. Oh! Isso absolutamente demoliu esse chefe. Uh... Um chefe fácil. Que seria um completo pesadelo se eu não tivesse executado dessa maneira, mas... Respirar... É algo... Que a gente pode fazer. Ok. Jesus Cristo, o que é isso? Uma vida de graça. Preocupante. Energia de graça. Preocupante... Isso aqui vai ser um labirinto. Não euclidiano. I think... Ok. O que é isso? Qual é a piada? Alguém pode... Me explicar aqui... Porque eu não estou compreendendo. Tipo... Que? Ahn... Ok. Deixa eu cair aqui... E sofrer um game over. E eu acho que eu posso farmar continues infinitos aqui, não é? Ahn... Ahn... Eu posso pegar aquela vida. E thanks. E thanks infinitos. Por que o meu cérebro... Foi pra... Continues... Eu não sei. E aí é... Simplesmente... Bom... Mais um game over. Ali... Estamos bem. Mas... Ahn... Ou eu acho que... Eu acho que isso é incrível. Ok. Deixa eu... Deixa eu examinar... Isso aqui com um pouquinho de cuidado. Isso aqui é o... Mega... Desafio de Updraft. Ok. Eu vou simplesmente... Isso... É... Absolutamente... Incrível. Incrível. Ou... Peraí... Updog. Ah... Uau... Isso... É... Absolutamente... Incrível. Ahn... Deixa eu ver o que acontece se eu... Tentar... Subir. Eu... Estou curioso. Ahn... Se você tentar subir... Você não consegue... Oh... Isso aqui é um... Quebra-cabeça. Ok. Você literalmente não consegue. Mas se eu... Peraí... Por que isso não tá descendo? Oh... Eu acho que você não pode... Seguir por aqui. É... Tudo tá simplesmente... Oh... Peraí... Será que eu preciso... Estar pesado? Com o Power Adapter? Não. Oh... Então isso significa que eu... Tenho que fazer... Aquele desvio... Absolutamente... Abominável. Tá... Ok. Tudo bem. Quer dizer... Level design... Brilhante... Incrível... Mas... Ahn... Extremamente... Hostil. Ok. Não é à toa que o jogo simplesmente dá... Itens e vidas ali... Seria legal ter vidas infinitas para isso... Mas... Tudo bem. Com três a gente vai... Ahn... Isso aqui é... Tão profundamente assustador. Quer saber? Simplesmente reseta. Simplesmente reseta... Yeah... Yeah... Considerando que isso aqui é completamente fácil... Eu acho que colocar um save state aqui... É simplesmente a coisa mais... Razoável de se fazer. E é... Eu... Foi um pouquinho burro... Na maneira de fazer isso aqui... Mas... A burrice foi redimida. Agora é isso... Agora é isso... Eu não sei como... Adequadamente... Fazer um... Up Dog aqui... Uh... Oh, eu sei! Oh, eu sei! Um... Eu vai te spectacular... Uh... Uh... E é, aquilo é realmente incrível o que o jogo queria que eu fizesse. No sentido de eu literalmente não acredito no que o jogo quer que eu faça. Você... Está certo disso? Não quer chamar os universitários? Não pra uma segunda opinião? Porque eu acho que, tipo, você tem que fazer aquele malabarismo. O que eu não sei como fazer. Eu não sei... Ok, eu acho que eu sei como fazer tal malabarismo. Aquilo me ensinou o que eu deveria fazer. Ok, então... Comparação com o I Wanna Be The Guy completamente adequada. Absolutamente. Porque isso aqui é, tipo, level design inteligente a partir de... Oh, isso é fácil. Secretamente aquilo era fácil. Oh, olha a quantidade de vidas em tanks que nos aguarda. Eu, sinceramente... Não sei o que fazer aqui. Porque... Você sobe meteoricamente. Eu sei o que fazer. Em teoria... Em teoria... Em teoria, eu sei o que fazer. Porque isso parece insano. A proposta, eu nem preciso utilizar o jet. Simplesmente isso aqui. Isso é design tão incrível que isso me deixa sem palavras. Isso aqui é uma maestria nível Panic Porcupine. Só que... Dez vezes mais sádico. Considerando a quantidade de morte em todas as direções. Mas... A gente... A gente consegue... Tipo, olha pra isso. Isso... Isso é um bagulho de jump. Isso parece o tipo de coisa que você veria em jump. Mas aí teria também... UAAUUUAAAAA! E ah... Isso não é tão fácil como eu... Fiz parecer. Isso... Não é... Tipo, teria um patch... De retry infinito. Se isso aqui fosse... Um hack de Super Mario World. Eu acho que isso... Isso, tipo... Será que isso aqui se qualificaria como um kaiso lite? Porque eu acho que isso aqui é o equivalente a um Kaiso Light Eu acho que eu nunca joguei um Kaiso Light na minha vida para eu categorizar realmente isso Mas tudo bem Eu não tenho que olhar para o Mega Man Eu tenho que olhar para o Tornado Ok? Eu acabei de aprender isso Portanto, vamos seguir a minha própria descoberta Meu, realmente espero que isso aqui seja uma fase bem curta Ok, olho para o Tornado E olhar para o Tornado não exatamente me ajudou ali Eu sei o que fazer aqui Ok, não, isso não é o que eu tenho que fazer Eu sei o que fazer, mas isso não é o que fazer Eu faço isso e fico na... Ah! Meu, você tem que ser rápido Ok, três Tornados Eu tenho que... Eu não posso saltar sobre a influência do Tornado Ok, esse é o momento no qual eu começo a utilizar Safe States Tipo, eu só realmente preciso Eu ainda não entendi o que fazer Este é o problema fundament... Eu sei o que fazer Não, não O que eu estava pensando era completamente impossível Porque isso iria fazer os Tornados desaparecerem Ok E é, caso vocês tenham dito Sting, troca para o gente Ah, isso não funcionaria É trágico dizer isso, mas Oh, eu sou tão burro Eu sou tão burro Vocês entendem o que eu tenho que fazer Pois é Isso que você tem que fazer Oh! Talvez eu não seja tão burro assim Ou eu tenho que ir mais rápido Boa pergunta E isso aqui Parece o tipo de coisa que exige uma precisão Por que eu não estou conseguindo deslizar? Ok Aham, aham Salte aqui Não, isso é o suficiente para me levar para o buraco Também aquilo é o suficiente para me levar para o buraco Ok Yeah, eu... Isso também não vai me ajudar O que é para eu fazer aqui, afinal? Talvez Tal... Através De uma meteórica Ascensão Combinada com velocidade Tipo, dá para você derrotar Não, você não consegue derrotar o tornado Então... Tipo, existe algum tipo de pulo contínuo que você possa fazer Que não te jogue Em a sessão meteórica Na trajetória dos espinhos Tipo, tem Tem alguma outra coisa que eu posso utilizar aqui Dá para eu, por acaso Utilizar o spinner para alguma coisa Dá para eu voar Spear, yeah Isso é coisa que eu não utilizei Simplesmente Tipo, Tornado Não Seria este Algo Frame Perfect Eu tenho que, tipo Compreender quando eu estarei Fora da influência do tornado Isso não parece particularmente possível Nessas circunstâncias Tipo E isso aqui, tipo Se eu saltar Por exemplo, aqui Eu estou longe demais O tornado é rápido demais Para eu realmente... Ah, e ali eu tenho medo Do meu salto por... Oh! Oh, meu Deus Aquilo foi o melhor sucesso que eu consegui até agora Eu não sei o que eu acabei de fazer Mas eu estou fazendo um save state agora Nesse instante Ok, temos uma fase normal a partir de agora Algo que completamente não é psicopata Porque, e aí o jogo neste momento não... Não parece estar oferecendo muita resistência aqui Ah, isto é... Surpreendendo absolutamente ninguém Algo bom Ok, essa game que está funcionando agora Nós não temos pares quebrados Oh! Ok Ele está calmo nessa hora Oh, isso aqui é... Detestável Uau! Uau! Ah! Olha para aquilo Observem aquilo Já imaginou Ter que voltar por tudo aqui Oh, meu Deus Oh, meu Deus Absolutamente insano Ok, é difícil até com save states Review Não tinha mentido De modo algum Ali eu simplesmente estava sendo estúpido Aquilo foi simplesmente Idiotice da minha parte Mas tudo bem Aquilo é o tipo de idiotice Que não machuca ninguém Porque temos um save state Se eu tivesse chegado ali na raça Ah... Yeah, teríamos um problema Teríamos um problema bem grande Ok Oh! O jeito que isso aqui funciona é... Não tão misterioso no fim das contas Como eu pensei Ok, você vai simplesmente ficar spameando aí Então tome machadinha na cabeça Ah... Ah, que tipo de terror é isso aqui? Ah... Mini saltinho necessário Ok, eu consigo Oh! Oh! Eu entendo o que está acontecendo aqui Ah... Era bem menos pior do que eu imaginava Ok, tudo bem Ah... Tome isso E você? Ah... Tome isso Oh! Ok, ele não estava interessado Tome isso Ok Não imaginei que ele fosse em linha reta Mas está valendo Apesar de tudo Ok, descer, descer, descer Isso aqui nunca quebra Então dá pra ficar em paz Ah... Hum... Assustador Sem dúvida alguma Melhor coisa a se fazer ali Sem dúvida alguma Uh... Ok 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 O que que está acontecendo aqui? Sei lá Algo Que me incentiva a utilizar a Flower Barrier Provavelmente Yeah Yeah, com certeza Com certeza Meu, eu estou começando a, tipo Sentir que tem algo errado Aham Você está certo disso Ok Como lidar com esse subchefe? Oh! Através do TPS Ok Ah, tenho certeza Que não vai ter piranhas aqui Você está certo disso Uau! O jogo estava certo disso Absolutamente chocante Ok Ah... Isso aqui se repete Mas eu não poderia estar menos aí Uh... Pelo menos o combate é simples Nesse jogo E, tipo Ter o jet a cada momento É algo tremendo aqui Aham Ok Meu, a game de morte instantânea Uau! Brilhante cérebro meu Ok Ah... Fatsum Não Deixa eu simplesmente Utilizar a Flower Barrier novamente Eu estou triste Com aqueles acontecimentos Mas... Eu estou triste Com esses acontecimentos Também Mas a gente tem Um monte de vidas Um monte de vidas Tipo O jogo de repente Decidiu Ser completamente São aqui Era necessário Eu ter feito Deixa eu Espera aí Qual é o meu último Save State? Eu não me lembro Deixa eu colocar o Save State aqui Então Deixa eu sofrer um Game Over Ok E vamos continuar Uh... Eu posso... Ah Ah Vocês estão vendo Isso aqui? Vocês estão testemunhando Isso aqui? Porque Aquilo é um Quebra-cabeça Completamente normal De se fazer Aham Oh Intrigante Não é verdade? Hihihi Oh Ok Terminar esse jogo Sem Save States É possível Você só não vai conseguir Uma tremenda recompensa Ali Justo Justo Completamente Justo Yeah Eu poderia Seguir em frente Normalmente Voltar Levar um Game Over E não me beneficiar Daquilo tudo Mas Quero saber Pra falar a verdade Considerando As vezes que eu Morri ali Eu Não vou Beneficiar de nada De qualquer maneira Ah Ok Aham Olha A maneira que isso aqui Está sendo utilizado Novamente Extremamente Inteligente Simplesmente Um negócio Brilhante Agora Oh Oh Eles estão Grudados em mim Eu Tipo Meio óbvio Que isso iria acontecer Considerando O comportamento Deles Mas E aí Tô nem aí As flores Não serão O suficiente Sempre Essas flores Que parecem Mais fungos Do que qualquer Coisa Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Eu Realmente Não me lembro De qual é o chefe Que a gente Enfrenta aqui Mas Tudo bem Oh É o Metanger Z Ok Você só vai ficar Fazendo isso Não é verdade? Uau Absolutamente Patético Quer dizer Quer dizer Ele De repente Decidiu Se tornar Uma ameaça Aqui Uou Ok Deixa Deixa pra lá Deixa pra lá Ele É uma Série A ameaça Aqui Tirar sarro Não foi Ok Quer saber? É porque Eu tô Deslizando Por debaixo Eu acho que Se a gente Ficar saltando É talvez A melhor Ok Alternar Entre saltar E deslizar É a melhor Idéia Ok Estamos Dentro De algumas Circunstâncias Que Nos levarão Para a vitória Definitivamente Oh Não tenho O que deslizar Oh Oh Mega Man É baixinho O suficiente Eu Pensei Que ele Não fosse Eu pensei Que Mega Man Não fosse Baixinho O suficiente Para Aquilo Ok Essa fase Secretamente Com Design Bem bom Eu Só Falhei Um pouquinho Cerebralmente Que Que Obrigado.